A CIDADE NO BRASIL 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 É um dos patrocinadores É um dos patrocinadores aqui também do evento Você ganhou uma limpeza de pele com a mentânia Lá no Espacio Bela Clínica de Saúde Beleza Vai ficar mais bela ainda Vai pra lá Vai Oi Ai 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 Próximo é Óculos ali Faz aquele óculos Vamos soltar aquele óculos Pode ser? Quem quer ganhar o óculos aí? Número 605 Número 605 vem pra cá Não vale Você deu o óculos É lá no... Espera aí O nome da empresa aqui ó Ele é da Relevante É uns óculos, não é isso? Ele acabou de ganhar ele mesmo Mas ele tá deixando de sortear de novo Mas olha que bacana Vocês sabem que eu tenho lá Jiquitiz, né? É empresa de perfumes E aí esse rapaz me copiou Ele colocou lá o nome dos artistas Aí tá aqui o óculos, ele é Zé Rodrigues Quando você coloca esse óculos você vai enxergar só pela velha Acho que eu vou fazer também o perfume com o nome dele Aquela fragrância sabor de mel Que gosta, né? Aí próximo então Porque não vale ele ganhar dele mesmo Pode ganhar outro, né pessoal? Pode dar outro pra ele? Tá bom pessoal, aqui é justo O que que é isso aí? Pessoal tudo correndo do Jaça Vou falar pro Jaça O Matheus Caldeira Ele é cabineiro Ele tá precisando cortar o cabineiro, né meu irmão? Fala um pouco da Relevante A Relevante é uma marca que a gente criou pra falar Colocar a palavra de Deus Levar a palavra de Deus adiante Contando história em óculos Aí o Pastor Eliezer Nós fizemos a coleção Pastor Eliezer Onde o tema é Alegria É isso aí Então lá como óculos Esse não passou do Eliezer? Não o Pastor Eliezer É o Eliezer Rodrigues E Alegria dentro da Archa, né? Se a pessoa não gostar do modelo aqui Pode trocá-la por outro, é isso? Isso, e os óculos são todos aqui embaixo Não, 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 não Aqui embaixo na Livraria Tá? Então todos os modelos estão aqui embaixo O pessoal vai escolher Então pega o seu prêmio E vai pra lá Me dá aqui o carry da barbinha Tchau, pessoal Ô dedo O próximo tem mais 5 do prêmios Agora vai social óculos 3, 4, 68 Número 3, 4, 68 Juntos em Êêêêê! Fátima! Ganhou aqui uma caixinha da Relefante aqui, uma banca da Uro. Tudo bem com você? Cadê o carrinho do meu nome aí? Você vem na caravana de onde? Salva de bola, pega aqui o seu óculos da Relefante. Se você gostar desse modelo, se quer trocar por outro, passa lá no pé do choque e troca caso você queira escolher outro. Amém? Tchau! Aê! Aí, legal isso aí. Esse tempo está acabando, né? Vamos lá. Próximo. Número 3, 4, 7, 1. Cadê você? Olha só! Vou ver o que eu vou dar pra ela. Fale mais do que barra de ouro. Você ganhou 50 lá no Poço Vitória. Mas fala pra mim de onde é a caravana que você veio ouvir que você veio com bastante gente ali. Fala pra mim. Dá uma terra. Só tem que dar uma de dinheiro aqui. Leva lá. Você tem carro, moto? Então, você vai escolher para abastecer álcool, gasolina ou diesel. Tchau! Um abraço lá no Poço Vitória de Trememé que está sempre patrocinando o nosso evento aqui. Não é isso, Vindê? É isso aí. 3, 4, 6, 1. Número 3, 4, 6, 1. Cadê você? Vem pra cá! Gente, como assim, gente? Tem mais um prêmio aqui, ó, do concorrente do Giaça, meu cabineiro. Matheus Caldeira se ganhou aqui um corte de cabelo. Vou lhe contar o seu e presentear para o seu marido. O meu marido tem que ser santo. Santo? Tá caberudo? Leva pra lá e dá aqui o seu carnê do maluco. Tchau! Último sorteio aqui. E aí? E aí? Estou dando sorte. Estou dando sorte. Estou dando sorte de vocês também. No 3, 4, 6, 3. Vem cargar você. Ganhou também lá. Em especial aqui do nosso amigo Matheus Caldeira. O corte de cabelo ou a barba, essa barba bonita que você tem aí. Certo? Aí, fala pra mim na canabra de onde que você veio. Parece no metade. Agora sim, ó. Uma salva de palmas para agora. Obrigado também por estar aqui. Tchau. É, B. Acabou o nosso tempo. Muita coisa. Tive que reduzir, né? Porque se fosse falar tudo dele ia ser uma lista grande aqui. Mas, quero chamar aqui nosso palestrante. Ele que é especialista em criar métodos de treinamentos. Mentor de negócios. Nada mais, nada menos com Ana Hickman. Ana. Hickman mesmo. Não é fake Hickman, Hickman não. Mentor de negócios aqui, ó. Com Ana Hickman no empreendedorismo de sucesso via Sebrae IRJ. Não, Sebrae Rio de Janeiro. Ele é treiner, coach, mas antes de tudo isso, ele é nosso irmão, nosso amigo, nosso parceiro. Tá com a gente, abraçou o prosperar. É um grande homem de Deus, um grande parceiro. quero chamar aqui você mesmo, lindão. Leandro Calheiro, uma salva de palco. que vai lá. néらい para vocês. for cantar v probably. No, eu cego. E aí